Megumina do, Yoru mo nem murezu simpai shite itaraga so S-sama-sama desu! Ocaso na gokai wae shinai de kudasai! Ure wa Ayriss no assobi-aida-yaku ni shunin shiun shiun da! Antai na ure do jinsse wo jamasun na yo! Bacamono! Kono kuni ni sonda yakusoku wa nai! Kazuma tarah hitori dake zuru imo yo! Galerinha, nesta cena, Kazuma estava sendo muito bem tratado pela princesa Iris, que as meninas do grupo precisaram buscar ele. O problema é que até inútil da Aqua está querendo levar a vida boa que o Kazuma está tendo. Nao-kun no cambu wa minnna de taoistandakara! Watashi datte oshirogras dekinekakukouheya! Aqua, damatte lo! Hanas ga eegosiku naru! A-ano... Oirissama...